Em Padre Paraíso, no Vale do Jequitionha, uma ação da Polícia Militar mandou para a cadeia vários indivíduos suspeitos do crime de tráfico de drogas no bairro Vila Vieira. Parte dos presos aliciava adolescentes como olheiros, segundo o boletim de ocorrência. Os policiais conseguiram efetuar a prisão de um homem de 27 anos, outro de 20 e dois adolescentes, um de 15 anos e outro de 13. Foram apreendidos 119 pedras de crack, 18 porções de maconha, 20 pinos de pasta base de cocaína, outros dois papelotes da mesma substância, quatro rádios comunicadores, um caderno de anotações, cerca de R$ 454 e outros materiais. Todos os suspeitos e essa quantidade de coisa apreendida que você vê na imagem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedra Azul, também no Vale do Jequitionha.